Veja nesta edição, o número de pessoas com a doença de Parkinson deve dobrar até 2020 no Brasil. As últimas informações sobre o acidente de ônibus com estudantes paraenses. Mais de 4 mil processos de violência contra a mulher foram abertos este ano no Pará. Pescadores não irão mais precisar renovar carteira a cada dois anos. Alunos da APAIDES de Paraná estão aprendendo uma segunda língua. A dica de saúde com o oftalmologista Roberta Siqueira. E uma opção de atividades nestas férias para quem gosta de aventura. O Nazaré Notícias desta terça-feira, 17 de julho, já está no ar. Esta edição do Nazaré Notícias começa falando sobre uma doença grave e que requer atenção especial. Uma pesquisa de uma universidade americana sobre a doença de Parkinson revelou que até 2020 o número de pessoas afetadas deverá dobrar no Brasil. Nesta reportagem você vai entender melhor o que é a doença e quais os seus sintomas. Cuidar de si mesmo com a prática de exercícios físicos e alimentação saudável deveria ser um hábito adotado por todos. Precaução que ajuda a manter a saúde do corpo e da mente. Um ritmo de vida equilibrado pode ser determinante para a prevenção de doenças, mas não apenas para prevenir. No caso de doenças incuráveis, que se apresentam de forma inesperada, como Parkinson, por exemplo, um cotidiano saudável e principalmente feliz com o apoio da família e dos amigos, ajuda a minimizar os efeitos da doença. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso, causada por uma disfunção nos núcleos da base, produzida por uma degeneração dos neurônios da substância negra do tronco cerebral, que deixam de produzir o neurotransmissor denominado dopamina. Essa dopamina deixa de atuar e aí nós vamos ter manifestações da cetilcolina no sistema nervoso e o indivíduo começará a apresentar os sintomas da doença. Tremor, rigidez e pobreza de movimentos, ou seja, oligocinesia. A doença de Parkinson pode se apresentar primeiramente com o quadro de depressão, o que deve ser observado por um especialista. Quando você fala em Parkinson, você começa a falar no sentido abrangente e aí nós caracterizamos isso como síndrome parkinsoniano. Dentro do síndrome parkinsoniano, nós temos um conjunto de doenças que se manifestam por esse quadro de síndrome extrapiramidal parkinsoniano. Então, eu tenho diversas causas. Nós temos, por exemplo, Parkinson induzido por drogas, substâncias químicas, as mais variadas possíveis, inclusive algum grupo de medicamento que pode produzir a doença. Frequentemente, nós temos Parkinson induzido, por exemplo, por antivertiginosos. Dentro desse contexto todo, você tem o que nós chamamos do síndrome parkinsoniano. E aí cabe ao especialista, ao neurologista, descobrir qual desses quadros o paciente apresenta. Se é a doença de Parkinson ou se uma outra síndrome parkinsoniano. Parkinson é uma doença degenerativa e gradativa. Ela pode se manifestar principalmente a partir dos 50 anos. O apoio da família e ajuste de algumas estruturas em casa contribuem para o bem-estar da pessoa. E essa doença progressivamente compromete as atividades de vida diária, tornando o indivíduo cada vez mais dependente dos seus cuidadores. Muitas vezes, de acordo com a gradação da doença, existe a necessidade toda de uma adaptação do seu ambiente. Reduzir degraus, escadas, tirar tapetes, usar um sapato adequado para que o paciente não escorregue, ambiente adequado de sala de banho, para a higiene pessoal. Então você tem que promover toda uma estrutura para que esse paciente consiga manter a sua atividade dependendo um pouco das outras pessoas. A empresa Fantasy Turismo divulgou uma nota com os nomes das vítimas do acidente com o ônibus da empresa que levava estudantes paraenses para um congresso de computação em Curitiba. As vítimas foram divulgadas pelo Instituto Médico Legal do Paraná. Quem tem os detalhes é repórter Patrícia Nascimento. Entre as dez pessoas que morreram no acidente estavam estudantes de uma universidade particular de Belém e estudantes das Universidades Federal Rural da Amazônia e Federal do Pará. Os nomes são A tragédia ocorreu na rodovia PR-090 entre as cidades de Ventania e Piraí do Sul. Outras 31 pessoas ficaram feridas. No total, eram 54 passageiros. Todos participariam de um congresso da Sociedade Brasileira de Computação na Universidade Federal do Paraná. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. E o governo do Pará disponibilizou uma equipe de psicólogos para o atendimento às famílias dos estudantes. E após a liberação dos corpos, a empresa Fantasy providenciará o traslado das vítimas até Belém. A Universidade Federal do Pará, o Instituto de Estudos Superiores da Amazônia e a Universidade Federal Rural da Amazônia divulgaram nota de pesar pela morte dos estudantes. Os professores em greve das universidades federais vão se reunir em assembleia para analisar o novo plano de carreira proposto pelo governo federal. De acordo com a avaliação do comando de greve, a proposta do governo não atende às demandas da categoria e a orientação é que a paralisação seja mantida e intensificada. Para a Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, a proposta apresentada, em vez de reestruturar a carreira, piora a organização. Cálculos feitos pela entidade apontam que, no caso de algumas classes, o reajuste apresentado pelo governo não representará ganho real. E agora um assunto preocupante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as consequências do abuso e da violência contra a mulher são profundas. Elas vão além de um problema pessoal. Trata-se de um problema social. O Estado do Paraocupa o terceiro lugar no ranking da violência contra a mulher no país. Estima-se que mais da metade das mulheres agredidas sofram caladas e não peçam ajuda. Para elas, é difícil dar um baixo na situação. Muitas sentem vergonha ou dependem emocionalmente do agressor. As relações históricas de desigualdades entre homens e mulheres. A gente sabe que o machismo é herança cultural do patriarcado. Então nós temos que desconstruir esses valores de desigualdade para que um dia possamos dizer falar em igualdade de direitos entre homens e mulheres. Esta mulher é mais uma na lista das vítimas de violência e diz que a vida dela está ameaçada. Eu me sinto, assim, injustiçada, né? Porque não é pelo fato que eu sou uma pessoa que eu tenho o poder aquisitivo menos que ele. Ele não tem esse direito de fazer isso comigo, com medo, né? Porque a gente sabe que existe a lei Maria da Penha e tudo mais, mas mesmo assim a gente não tem uma segurança de 100%. Eu temo muito pela minha vida. Embora muitas vezes o álcool, drogas, ilegais e ciúmes sejam apontados como fatores que desencadeiam a violência contra a mulher, o machismo e poder sobre o público feminino também existem. A denúncia é importante. O primeiro passo é fazer o boletim de ocorrência para denunciar o agressor. Mas, fundamentalmente, eu diria que o primeiro passo é falar dessa violência. Comunicar essa violência para amigos, parentes. Porque muitas vezes esse agressor na frente de amigos e parentes é uma excelente pessoa. Mas entre quatro paredes se mostra um verdadeiro monstro. Eu estou de um jeito que... Eu estou com medo de sair na rua. Eu não durmo. Entendeu? Ele me tirou tudo. Ele está me tirando casa. Ele está me tirando todos os meus direitos. E olha que eu não pedi abrir mão de tudo pela minha tranquilidade. E mesmo assim, ele não está me dando paz. Segundo pesquisas de entidades que trabalham no combate a este tipo de crime, 82% dos casos de violência contra a mulher acontecem no ambiente doméstico, entre o próprio casal. No geral, 38% das agressões partem dos companheiros da vítima e 35% dos ex-companheiros. O medo de sofrer uma violência maior, a famosa chance, né? Chance que resolve dar ao agressor acreditando que ele vai mudar. A cultura do ruim com ele, pior sem ele. E por aí vai uma série de coisas que fazem, que impedem a mulher de continuar no caminho em direção à punição do agressor, em direção a uma vida sem violência. Se a mulher tem esse lado frágil dela, né? De achar que vai mudar, que vai melhorar, né? Que não vai mais acontecer. O homem vem, conversa, perdoa. Daqui a pouco ele está fazendo de novo. E nisso a gente vai levando anos e anos achando que a situação vai mudar, que vai reverter o quadro. E não sabe a gente que cada vez mais a gente está cavando a nossa coroa no povo. As mulheres que sofrem violência podem procurar qualquer delegacia. Tem que buscar atendimento na unidade policial do seu bairro ou na delegacia da mulher, que possa existir na sua cidade. E formular o registro, dar um depoimento, indicar as testemunhas para que seja estourado o inquérito policial. Peço as mulheres que estão passando pela mesma situação que eu estou, que tome a mesma coragem que eu tomei, venha, denuncie, porque se não fizer isso, o nosso resultado é a morte, sim. Porque eles, quando querem fazer, eles fazem. Eles não têm piedade, eles não pensam em filho, eles não pensam em família, eles só pensam, um exclusivamente negros. 138.492.811 eleitores em 5.569 zonas eleitorais vão às urnas em outubro para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE também registrou 464.701 candidaturas para os três cargos e, de acordo com a legislação eleitoral, nas cidades com mais de 200 mil eleitores e onde a disputa pela Prefeitura tenha mais de dois candidatos, existe a possibilidade de segundo turno. Nesse caso, a nova votação está marcada para o dia 28 de outubro com os dois candidatos mais votados no primeiro turno. E você acompanha ainda nesta edição, pescadores não irão precisar renovar carteira a cada dois anos. Alunos da PAIDES de Paraná estão aprendendo uma segunda língua, a dica de saúde com o oftalmologista Roberta Siqueira e uma opção de atividade nestas férias para quem gosta de aventura. Agora, os pescadores de todo o país cadastrados no sistema do Ministério de Pesca e Aquicultura poderão ter uma carteira de identidade permanente. Antes, eles precisavam renovar o registro de sua atividade profissional a cada dois anos. A partir de agora, os pescadores cadastrados no sistema do Ministério da Pesca e Aquicultura não vão mais precisar renovar o registro geral de pesca. O pronunciamento foi feito pelo ministro Marcelo Crivella, que segundo ele, o documento passará a ser permanente. Foi feito um recadastramento agora recente, né? Então, já para ver quem que está na atividade. Isso aí vai comprovar os pescadores que estão realmente exercendo a sua profissão, né? O ministro explicou ainda que a nova carteirinha vai funcionar como se fosse um documento de identidade, sem ter que renovar a cada dois anos. Com a nova medida, o pescador precisará apenas preencher um relatório de produção, comprovando que ainda está exercendo a atividade. Segundo o presidente da colônia dos pescadores de Paraná, essa nova medida vai evitar o deslocamento e principalmente o esquecimento dos pescadores em realizar a renovação. Se não tiver mais que seja preciso renovar a carteira, só assinar algum documento, eu acredito que seja muito importante, né? Porque tem muitos companheiros que acabam, às vezes, esquecendo, né? Acabam vencendo a sua carteira de pescador e quando vai ver já está com, às vezes, até com 4, 5 meses atrasado, né? A medida vai beneficiar aproximadamente 1 milhão e 14 mil pescadores em todo o país. A taxa de endividamento na capital paraense aumentou de 69 para 71% entre 2010 e 2011. Enquanto há dois anos eram cerca de 248 mil famílias, em 2011 este número saltou para quase 260 mil. Hoje o valor da dívida por família em Belém é de cerca de 1.181 reais. Na região norte, 66,32% das famílias estão com dívidas. Os dados fazem parte do estudo radiografia do endividamento das famílias brasileiras. Praticar exercícios faz parte da vida de quem quer manter hábitos saudáveis, mas para se exercitar é preciso preparar o corpo. Conheça nesta reportagem a importância dos alongamentos. Para aquecer os músculos antes dos exercícios e relaxá-los após atividades físicas intensas. Os alongamentos são indispensáveis. O alongamento é uma modalidade de atividade física onde as pessoas trabalham não só o relaxamento, mas o alongamento dos músculos e a flexibilidade articular. Além desses benefícios, praticar alongamentos também dá equilíbrio ao corpo e é indicado principalmente a idosos. A falta do alongamento, o sedentarismo, leva ao encurtamento muscular. Você já observa pessoas com postura inadequada devido a excesso de trabalho na frente do computador ou crianças que ficam muito tempo no videogame acabam ficando com lesões na coluna. e o alongamento nessa fase da adolescência e mesmo na terceira idade ele é super importante para trazer a postura de volta, reeducar a postura e ter uma independência muscular maior principalmente dos idosos. Alongamentos são exercícios simples que podem ser feitos em casa. Ao final da aula o aluno deve alongar principalmente os músculos trabalhados durante a atividade. A nossa aluna trabalhou peitoral e quadríceps fiz hoje na musculação. Então a gente vai orientar esses exercícios agora. Primeiro peitoral. Inspira. Solta o arco. Inspirou. Soltou. Em casa dependendo da necessidade da pessoa ela pode fazer os alongamentos direcionados posturais para a melhoria da postura. são fáceis de fazer sem danos sem lesões a articulações. A minha dica de saúde de hoje é que você utilize a proteção solar o uso de óculos de sol combinado com chapéus com viseiras com chapéus de abas largas além do filtro solar sol bastante hidratação para que você preserve a sua saúde ocular e a sua saúde geral nesta estação do verão. Dois meses depois da promulgação da lei de acesso à informação nem a metade dos estados brasileiros regulamentou a lei. De acordo com consultores da controladoria geral da União apenas dez estados fizeram decretos regulamentando a nova legislação. Ela permite que os cidadãos consultem os dados governamentais segundo o levantamento além das regiões sul e sudeste. Apenas o Distrito Federal Ceará e Pernambuco haviam encaminhado os trâmites para facilitar o acesso às informações em seus estados. A PAI de Giparaná em Rondônia está capacitando as pessoas ligadas à associação. Quem tem algum tipo de deficiência física ou mental pode aprender uma segunda língua. O desafio está agradando estudantes e professores. Mesmo com toda a dificuldade que existe em se locomover e também em relacionar com a sociedade eles são capazes desde que tenham pessoas que acreditam no potencial de cada um. Expertos, dinâmicos, inteligentes eles mostram o interesse em aprender uma nova língua para estarem preparados para o mercado de trabalho. Primeiro eu comecei a PAI por tanto tempo aí eu quero também trabalhar também e estudar inglês. Você está gostando? Estou, muito. Mesmo com a dificuldade em pronunciar as palavras a força de vontade ultrapassa seus limites. Maicon que há pouco tempo tem aulas de inglês já sabe pronunciar algumas frases. Tudo bem tudo bem tudo mole De acordo com o Vander a metodologia aplicada a esses alunos são as mesmas em todos os módulos a diferença é que requer um pouco mais de acompanhamento. Claro que a resposta é diferenciada porque alguns tem limitações né porém já estamos trabalhando junto aos profissionais da PAI para que eles possam desenvolver a longo prazo a capacidade de se expressar em inglês. Para a professora da PAI esta parceria tem colaborado para despertar ainda mais o interesse dos alunos. Eles estão se dedicando às aulas e quando não conseguem assimilar 100% do conteúdo pedem ajuda durante o período que ficam na Associação de Pais e Amigos dos Decepcionais. Eles estão conseguindo e a gente também na escola faz esse complemento com eles eles estão conseguindo falar já bastante palavras frases. Legal, bacana essas pessoas é uma ótima é a primeira vez que eu estava aqui. É fácil aprender? Sim, 10 é natal. Tem alguma dificuldade ou não? Não, não tenho dificuldade. Os estudantes selecionados na segunda chamada do SISU Sistema de Seleção Unificada devem se matricular hoje ou amanhã na instituição de ensino superior em que foram aprovados. Quem não foi aprovado nas duas primeiras chamadas poderá entrar na lista de espera até a próxima quinta-feira. A convocação dos candidatos para as vagas remanescentes será realizada pela instituição a partir de 24 de julho. Cerca de 643 mil candidatos se inscreveram para disputar as mais de 30 mil vagas oferecidas em todo o país. julho não é apenas um mês de viagens e de praias e garapés. Ele também é um bom período para a prática de esportes radicais. Conheça agora uma opção de atividade para quem gosta de adrenalina. O cenário é convidativo a praticar os esportes radicais que são modalidades esportivas que necessitam de instrutores capacitados. É primordial para sua segurança a escolha de uma equipe técnica devidamente regulamentada, equipamentos novos e revisados e que o instrutor ou equipe tenha conhecimento do local. Estamos no Parque dos Igarapés 30 minutos do centro de Belém ambiente familiar de lazer e de muita gente que vem aqui superar seus próprios limites. Laís decidiu viver a experiência pela primeira vez e vai tentar o arvorismo que é enfrentar obstáculos com certo grau de dificuldades suspensos por até 12 metros de altura nas copas das árvores e também a tirolesa que consiste em um cabo aéreo ancorado entre dois pontos pelo qual o praticante se desloca através de roldanas conectadas por mosquetões a um arneis. Tal atividade permite ao praticante a sensação de sobrevoar o terreno que passa por baixo sem exigir esforço físico do praticante. Eu admiro muito as pessoas que fazem assim mas é a primeira vez que eu vou fazer alguma coisa assim desse tipo. Eu acho que a gente tem que fazer isso pelo menos uma vez na vida para sentir a emoção a adrenalina. O banner revela escalada rapel canoagem mergulho e arvorismo mas é bom saber que para todo esporte radical tem seus cuidados necessários. devemos ter cuidado com o equipamento verificar se os equipamentos estão em condições realmente se não tem nenhuma fissura no equipamento nada rasgado capacete de condições luva principalmente os mosquetões de aço ou se não estão com fissuras tudo isso a gente tem de verificar para ver para não chegar lá em cima e acontecer algum acidente e esse acidente se tornar mortal. Para os principiantes é notável o medo e a adrenalina no rosto mas o espírito de aventura fala mais alto nossa equipe decidiu embarcar nessa emoção e a escolhida foi nossa produtora Janine Bargas todo cuidado é pouco na hora da segurança do praticante capacete luvas cintos e cabos amarrados ao corpo o termo de responsabilidade também entra no item segurança. Antes da pessoa subir a gente pede para assinar esse termo de responsabilidade porque é um esporte de lazer de aventura que envolve alguns riscos então aqui é o respaldo que a gente tem. E lá vai nossa produtora que vai enfrentar uma ponte ao ar livre. Depois de ser toda equipada subir algo em torno de 8 metros de altura percorrer uma ponte com quase 80 metros e chegar aqui a nossa produtora Janine vai de uma vez por toda provar que é tiroloesa. É pela primeira vez? Primeira vez. Tá com medo Janine? Não, bora encarar, né? Tem certeza? Absoluta. Então tá gente, vamos ver como é que a Janine se sai aqui na tirolesa. Esse é o momento onde muitos desistem mas Janine continua firme. Deslizar numa certa velocidade passando por cima do banho natural do local dá um friozinho na barriga. João, de 11 anos veio de Minas Gerais e assume estar com medo mas diz não desistir. Fica nervoso, né? Minha primeira vez então é bom ficar com medo. Eu gosto muito de aventura, né? Então decidi experimentar. Depois do percurso aventureiro Laís respira fundo e se prepara para mais uma fase a tirolesa. Agora eu tô com friozinho na barriga, né? Pra atravessar agora. Para o técnico que faz parte da segurança maioria aqui busca superar o medo de altura. Pessoas que tem medo de altura na verdade, né? E, ah, tô com medo de altura eu tenho medo de altura então quero perder esse medo. Tá com equipamento tá com segurança então vai lá sobe tranquilo e acaba perdendo medo é uma superação na verdade, né? E você poderá assistir as matérias exibidas no jornal de hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho